Música Quem participou da Hospitalar 2016 foi a empresa Saúde Manager. A Simone Xavier, que é a diretora da empresa, vai estar falando um pouquinho sobre essa grande empresa. Vamos conferir? A Saúde Manager é uma empresa de consultoria e treinamento em gestão empresarial especializada no ramo da saúde. O nosso público-alvo hoje são clínicas, hospitais, laboratórios e operadoras de planos de saúde em geral. Nós atuamos em todo o território nacional e temos como diferencial levar sempre as melhores práticas de gestão e ferramentas de gestão aos nossos clientes, primando sempre pela transferência do know-how. Para que? Quando é o término do projeto, a gente consiga que o cliente dê conta de continuar o projeto dentro da sua empresa, sem a dependência da consultoria. Nosso diferencial hoje é esse, além do conhecimento profundo da área de saúde suplementar e pública que a empresa detém. E para maiores informações, acesse o nosso site www.saudemanage.com.br. Música Música